Fala, meu lindo! Minha linda! Ó! Eu... Você foi achado, bebê. Essa mensagem chegou pra você na hora certa. Eu vou te pedir um favor. Tire distrações agora, sabe? Permita com que o Senhor fale diretamente com você. Não dá pra fugir mais do que Deus tem pra você. Não dá, ok? Eu só quero te pedir um favor antes de nós começarmos. Curte o vídeo, comenta, compartilha, é... Se inscreve no canal. Será que a gente já tá batendo pelo menos uns... Será que essa altura do campeonato já tem nove milhões de inscritos? Se tiver no nove nesse vídeo, nós tamo pertinho. Falta só um. Um milhão. Oh, Jesus, tem misericórdia. Mas nós não vamos desistir. E quem falar que não vai dar certo... Amém. Vamos pro vídeo. Vamos pro vídeo. Vamos pro vídeo. Jonas, capítulo de número 1, versículo de número 3 Jonas levantou para fugir para Tarsis a maioria de nós a grande maioria de nós tentamos sempre viver a vida que nós queremos tentamos ser o autor das nossas próprias histórias todos nós temos os nossos planos todos nós temos os nossos próprios sonhos todos nós de maneira generalizada somos iguais todos nós sempre achamos o que é melhor para a gente sejamos sinceros a gente se acha a gente se acha a gente escolhe o que é melhor a gente diz o que dá mais certo a gente acredita em tudo a gente sempre faz conforme está aqui na nossa cabecinha exatamente isso nós somos assim a gente acorda decide só que na grande maioria das vezes nunca sai como a gente planejou eu não sei se você tem essa sensação mas a gente se acha mas não manda em absolutamente nada a gente sai de guarda-chuva dá sol e aí no dia que a gente sai sem o guarda-chuva chove o dia inteiro e nós pensamos que temos autoridade sobre nós então a gente cria um plano estratégico sobre a nossa história e existe sempre um resultado comum a nós frustração a gente sempre está frustrado com a decisão que a gente toma a gente sempre está um pouquinho desmotivado porque não saiu como a gente planejou e aí lindo num colapso da vida de repente a gente lembra de Jesus não é verdade? e aí Jesus aparece na história e a gente começa a entender que a gente estava certo em saber que por mais que a gente pensa que controla a gente não mantém absolutamente nada só que aí a gente descobre que existe algo muito mais poderoso que não tem a ver com o que nós planejamos que não tem a ver com o que os nossos pais planejaram sobre nós que não tem a ver com a geografia que nós estamos muitas das vezes mas que existe um Deus do céu que nos chamou para algo diferente somos chamados por ele temos um chamado uma missão um propósito e aqui mora a grande dúvida da nossa existência para que fomos chamados o que Deus viu em nós o que é que Deus quer da gente qual é a loucura que existe num Deus Santo que olha para um rapaz pequeno e pecador como eu e você a ponto de se importar a ponto de planejar algo comigo algo com você que loucura é essa e muitos de nós não conseguimos crer que somos chamados porque não nos sentimos tão especiais porque se sentir chamado de uma certa forma é se sentir especial só que nós não somos tão especiais como pensamos que somos pelo menos aos nossos olhos pelo menos entre nós se a gente colocar um no lado do outro aqui vai ter um mais bonito outro mais feio vai ter um mais rico outro mais pobre vai ter um mais inteligente outro menos vai ter o que é bom de matemática e o que é péssimo em matemática vai ter o que é bom em língua portuguesa e vai ter o outro que é péssimo em língua portuguesa e assim é a vida se a comparação for sempre com o próximo o próximo vai dar sempre uma azedada na gente você se acha bonito? sim ou não? sempre tem alguém mais bonito que você e alguns aqui olhando de cima é muito mais fácil ter mais gente alguém fala assim olha pra você tudo bem tem gente mais bonita também não tem a ver com isso agora qual é a graça disso? a graça é que Deus olhou pra nós e tem algo com a gente um chamado e a nossa batalha da vida é primeiro descobrir e por incrível que pareça é não fugir porque por mais que a maioria de nós dizemos que não sabemos porque Deus nos chamou a gente lá no fundo sabe pra que Deus nos chamou a gente só não quer aceitar quer ver uma coisa? o Jonas o Jonas foi chamado por Deus Deus foi até ele e disse Jonas vai até Nínive e prega contra eles é uma missão é um chamado vamos de novo vamos de novo Jonas vai até Nínive e prega contra eles isso é um ou seja Jonas foi chamado agora a pergunta é qual é o plano de Jonas? obedecer ou fugir? fugir e a pergunta pra você é qual é o seu plano? obedecer ou fugir você percebe que existe um desencorajamento quando a responsabilidade vem pra nós lindo quando aqui é pra nós a gente tem esse desejo fugir por vários motivos aquilo que Deus tem aquilo que Deus quer na maioria das vezes não é o que a gente quer na maioria das vezes é difícil exige renúncia é absurdo demais não é alcançável não é atingível então a gente sempre está paralisado ou tentando fugir do chamado pra viver o que os nossos pais projetaram sobre a gente ou o que a gente projetou sobre nós só tem um problema e que você precisa descobrir urgente não tem como fugir dele não tem como escapar do Senhor não tem como tentar viver outra vida até porque você pode tentar a vida inteira e vai descobrir a vida inteira frustração em todo o tempo sempre quando Deus nos chama pra algo e Ele chamou você e escute Ele chamou você quando você vive uma vida tentando fugir do que Deus te chamou você sempre vai ser frustrado e não adianta o Jonas tomou uma decisão eu vou fugir e eu sei o que é isso porque eu também entendei esse negócio não esquece esse negócio que Deus tem pra nós esquece não vai acontecer não ih doideira isso é coisa de maluco a gente é assim porque normalmente quando Deus nos chama a gente ou assusta ou a gente decepciona e é isso eu começo colocando esse gelado na vida de vocês de responsabilidade porque não adianta meu lindo você foi chamado por Jesus você pode até não ter descoberto ainda mas você pode ter a certeza Deus tem um plano com você que envolve a sua história que envolve a singularidade de quem você é sabe qual é a loucura de tudo é que quando Deus fez você a cor dos teus olhos a textura do teu cabelo a cor da tua pele a família que você nasceu aonde você foi nasci e cresceu a digital das tuas mãos tudo quando Jesus fez você ele já fez conectado com o propósito pra você ou seja meu lindo você foi feito sob medida pra um propósito que é maior do que você e foi Deus quem fez portanto não adianta tentar fingir que não é com você essa conversa porque quem é chamado não consegue se esconder não adianta e aqui a Bíblia começa a história de uma perseguição a história de uma fuga e que as vezes é a vida de muita gente fugindo fugindo tentando encontrar o seu ideal tentando tomar a sua decisão tentando ir pra onde deseja e sempre frustração frustração e é isso fuga 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 e aí a Bíblia diz que o Jonas está igual o Jonas está fugindo da vontade de Deus e aqui começa algo uma tempestade começa uma tempestade então eu quero que você comece a ficar com um pouquinho de medo aham fala pro irmãozinho que está do teu lado é melhor você tomar jeito na tua vida porque se eu estiver no mesmo barco que você e você estiver fugindo eu vou entrar na tempestade junto contigo sabe qual é a loucura de tudo quem está no barco que Jonas está vive a mesma tempestade que Jonas está vivendo sem plantar a tempestade que está colhendo ô pai de família tua família está vivendo uma tempestade às vezes você é o Jonas da casa está rindo do que linda às vezes é você que Deus já chamou há muito tempo que Deus já te deu uma nova história para viver e você ainda não está vivendo que Deus já te disse para onde era para ir e você ainda não foi que disse que era o que era para você fazer e você ainda não fez que disse que era para você abrir a boca e você ainda não abriu que disse que era para você mudar e você ainda não mudou que te chamou para algo muito maior do que você está vivendo e você ainda não aceitou por causa do medo por conta do sentimento de rejeição não sei mas a tempestade acontece e o culpado é você nossa eu vim para a lagoinha de Belo Horizonte para sair no final da gravação com o sentimento de culpa não porque a culpa não persiste a perseguição continua e a perseguição chega no fim qual é o fim irmão o Jonas decide vai para cima do barco e fala gente esse pau está torando aí a culpa é minha é eu que fugir irmão os marinheiros que estão com ele falam assim o que você é o culpado da tempestade vral jogaram o Jonas na água quando o Jonas caiu na água o que aconteceu a tempestade parou irmão irmão não joga ele para fora da tua casa só só para não entender errado que meu Jesus já pensou se alguém entender não tira ele da sua vida mas leva ele para a boquinha do peixe é que aqui está um negócio a Bíblia diz que quando o Jonas caiu na água o peixe pegou ele pegou ele e aqui começa uma história maravilhosa do que meus filhos amam que eu conto o dia que o peixe engoliu o Jonas irmão o peixe engoliu o Jonas e foi sabe para onde? para Nínive para onde que Jonas tinha sido chamado para ir? para onde? em Nínive para onde o peixe está indo? irmão o peixe é obediente mais do que o Jonas irmão o Jonas pegou um Uber sem querer foi sequestrado para dentro da barriga do Uber o Uber obedeceu e falou assim para onde que é para levar esse jovem para Nínive então lindo vou te contar de uma forma leve para você não assustar se você não vai por bem se você não tomar vergonha e aceitar o chamado que Deus tem para você ele vai te perseguir vai te achar vai mandar você para o meio da barriguinha do peixinho e vai te levar querendo você ou não porque no fim das contas irmão não dá para negociar com o pai da gente o papazinho nosso não dá mais de para negócio não ele fala assim olha tem cinco portas para você ir eu quero que você vai nessa aí você fala eu não vou só que todas as outras estão fechadas e esse é o livre-arbítrio você pode a porta que você quiser mas eu fecho todas e te resta uma irmão eu não sei se você ama isso mas eu apaixono porque é melhor assim quando Deus tranca quando Deus não deixa ele está livrando a gente quando Deus segura as coisas ele está livrando a gente sabe aquilo que você pensa que era o melhor para você e não aconteceu era o Senhor livrando você era o Senhor livrando você sabe aquilo que você queria muito e não deu era o Senhor livrando você sabe aquela pirâmide que estava começando que você queria entrar e não deu e Deus estava livrando você irmão Deus está livrando a gente todo dia está tentando colocar a gente no caminho é a gente que está a vida inteira tentando nadar contra a maré é a gente a vida inteira que está tentando fugir então eu vou te dar um conselho que vai mudar a sua vida bebê aceita logo o chamado de Deus para a tua vida e resolve a tua história como assim Jesus por que e para que o Senhor me chamou a resposta já está dentro de você sua vida sua história sua trajetória seus talentos os dons que você carrega te apontam exatamente para o propósito que Deus tem para a sua história não adianta tentar fazer algo diferente você está apontado para uma direção é só deixar o Senhor te jogar para esse lugar viver a promessa de Deus ou então você tem que aceitar o fato de viver frustração sempre a oração nossa é Jesus eu aceito o teu chamado o que o Senhor tem para mim é o que eu vou viver lindo se eu tomasse essa decisão antes tinha evitado um monte de perrengue na minha vida imagina se o Jonas fala Senhor é para Nínive é para Nínive pois então eu vou o peixe não tinha que trabalhar os marinheiros não tinham perdido não ia ter tido tempestade ia ter sido muito melhor e muito mais rápido fala para quem está perto de você quanto mais rápido melhor quanto mais rápido melhor para de me dar trabalho você entendeu? para de dar trabalho para o Senhor irmão é muita gente envolvida nessa operação de te capturar é peixe é confusão é ambulância é PO e tudo para você logo acordar acorda bebê acorda você foi chamado não tem como fugir irmão o Jonas quando viu estava vomitado numa praia saiu se limpando nossa que horrível e a cabeça pensa isso aqui fazer o que? lenço umedecido lava estira o cheiro do vômito aí ele olha assim escapei aí ele olha para o lado uma placa welcome nínive irmão eu imagino não por que o peixe veio para cá irmão é que se você não obedece as circunstâncias a tua volta obedecem por você te apontam te te afunilam talvez você não queria estar aqui hoje irmão nossa lascou você veio o Senhor te chamou te perseguiu te trouxe você caiu na praia aqui falou não de novo não eu pensei que eu tinha escapado é bebê você não vai escapar eu quero que você aprenda logo o chamado que Deus tem para você vai acontecer no nome de Jesus o propósito que Jesus tem sobre a sua vida vai se realizar André não adianta não adianta o propósito de Jesus vai se realizar as interpéries não alteram o final o meio não altera o final não adianta está tudo promulga eu vou só dar uma dica para você rápido demais resolve sabe resolve deixa eu perguntar às vezes ninguém quer mas se alguém quer vamos junto você quer viver o chamado de Deus para a sua vida então eu vou te dar um conselho maravilhoso seja somente o ator da história não tente ser o diretor muito menos o autor como assim devia melhora eu vou melhorar bebê só vive o que Deus te mandar que aquilo que ele te mandar coopera para o final da história que ele já escreveu ouça o que ele está falando abra o coração para onde ele está te apontando porque quando a gente vive o que o nosso criador determinou só existe um destino para chegar o centro da vontade de Jesus e eu amo chamar esse lugar de o melhor lugar da vida para se estar aonde você quer ficar no centro da vontade dele ou no lugarzinho maneiro que você planejou me ajuda aonde aonde então você vai ter que fazer uma renúncia Jesus está aqui não quero mais controlar essa bagaça não Jesus só dá errado B.O. processo confusão briga e frustração chega Jesus está na tua mão chega chega não quero mais aí o senhor fala assim o peixe já estava com a boquinha aberta esperando você ele disse não senhor ele disse sim aí o peixe poxa então vou descansar vou pegar folga eu eu entendi isso a duras penas o dia que eu tive meu encontro com Jesus meu maior arrependimento era atraso era atraso a loucura é porque eu me senti atrasado irmão eu tomei a decisão por Jesus com 19 anos de idade eu não sei qual que estava passando na minha cabeça mas eu olhava para mim parecia que eu estava com 40 anos e eu tinha perdido a vida toda e eu orava dizendo Jesus acelera o negócio porque eu estou atrasado e essa é a sensação quanto antes você se rende quanto antes você se entrega quanto antes você deixa ele tomar a frente do negócio mais rápido e você resolve a tua vida você quer casar? ouvi não fiquei com medo não nossa que medo irmão resolve logo a tua vida com Deus Deus já tem uma top preparada top hype 1010 está só esperando você tomar vergonha na cara você entra pelo caminho dele e encontra ela gatona você quer o cara bonito tipo o André 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 está solteiro de novo desculpa André é recente André não adianta a loucura de tudo é que Deus não olha só pra gente Deus olha todo o ecossistema a nossa volta tem coisas que vão embora que são o agir de Deus pro nosso ecossistema não só pro nosso pra quem foi também eu quero te dizer quando Jesus me chamou ele já conhecia o Noah ele já conhecia o João ele já conhecia a Serena ele já conhecia a minha chefe ele já sabia da sogra ele já sabia de tudo já tava tudo no pacote e sabe eu só descobri porque entrei na rota dele enquanto eu não tava na rota dele nada disso era plausível então eu não sei o que você quer quer acelerar é simples Senhor eis-me aqui envia-me a mim usa-me entendeu? logo Jesus eis-me aqui usa-me envia é isso é o teu coração dizendo Jesus eu não quero mais controlar eu não quero mais os meus planos eu não quero mais aquilo que eu planejo eu não quero mais aquilo que eu acho melhor eu quero exatamente o que o Senhor planejou pronto seu chamado está indo na tua direção o seu chamado está te encontrando agora o seu chamado está te abraçando agora e exatamente tudo aquilo que Deus planejou sobre você começa acontecer você dorme de um jeito acorda de outro dorme sem sentido acorda com propósito dorme e acorda com propósito porque muda a vida do ser humano pra sempre eu vou fazer duas perguntas e termino essa mensagem a primeira pergunta é pra você que sabe do seu chamado mas foi embora está na hora de você voltar pra Jesus lindo está na hora de você parar de escapar está na hora de você tomar a coragem dizer Jesus chega eu não quero mais viver longe não quero voltar pra casa eu quero viver aquilo que o Senhor tem pra mim é a sua oportunidade é a sua oportunidade hoje e a última pergunta é pra você que nunca tomou essa decisão chegou a hora de você tomar a decisão que vai mudar a sua vida para sempre se você nunca tomou a decisão de reconhecer Jesus como seu salvador esse é o seu primeiro chamado fomos chamados pra isso pra sermos filhos dele está na hora de você se entregar mas eu acredito em tudo bom isso não é suficiente até porque quando você crê em Jesus vai descobrir que não precisa de mais nada ele é suficiente ponto é o seu chamado você foi achado foi trazido pra cá foi trazido pra esse vídeo e a decisão é sua como você vai viver a partir de agora porque a partir de agora você não vai conseguir mais dizer que não sabia avisado você foi acelera ou paralisa vai em diante ou fica no mesmo lugar eu não sei você mas eu estou cada dia mais doido nesse negócio de viver o que Deus tem não importa as confusão que a gente entra se ele está conosco vai dar certo duas perguntas uma resposta e óbvio a primeira pessoa que pode responder é você que está aqui depois você que está na sua casa se você quer tomar a decisão você vai levantar a mão no três e eu vou orar com você e a gente termina um dois todos são chamados poucos são os escolhidos essa palavra me conflitou durante muito tempo porque eu ficava tentando entender o critério da escolha e o critério da escolha é aquele que se apresenta você foi chamado mas hoje você é escolhido você levantou as suas mãos e a partir de agora começa um novo tempo sobre você então eu quero que você feche os seus olhos você que está tomando essa decisão pela primeira vez hoje voltando para Jesus feche os seus olhos você vai orar comigo você também aonde você estiver e eu sabe o que eu consigo ouvir? sabe o que eu consigo sentir? um cheiro de uma coisa nova cheiro de coisa nova de um novo tempo de uma nova estação de Jesus sobre você e uma decisão muda tudo você foi chamado escolhido e aí se rendeu que bom que você se rendeu diga comigo palavra após palavra Senhor Jesus eu reconheço que tu és meu único legítimo e suficiente Salvador perdoa os meus pecados apaga o meu passado e escreve meu nome no livro da vida eu nunca mais serei o mesmo a partir de hoje eu sou completamente seu em nome de Jesus Jesus aplausos Aplausos